Como que eu imagino a cidade do futuro daqui a 50 anos? Bom, eu confesso que imaginar o futuro não é tão simples assim pra ninguém, nem pra mim. Mas eu imagino que realmente nós vamos ampliar o nosso nível de consciência, a importância das pessoas viverem em comunidade, a importância de cada um saber um pouquinho de cada coisa pra ser mais adaptável. Eu acredito muito também que no futuro a gente vai se preocupar menos com as coisas e mais com as pessoas. Eu acredito que as coisas já mostraram pra gente o seu valor, tanto no sentido positivo quanto no negativo. Então agora é hora da gente olhar pras pessoas e tudo que elas podem nos trazer. A tecnologia, a educação e o futuro só vão funcionar se a gente abrir a cabeça e funcionar de forma colaborativa. Eu acredito muito que investir em ciência, tecnologia e, claro, educação, que envolve tudo isso, é a base pra gente poder pensar em soluções rápidas, baratas, inteligentes e inclusivas pra tudo que a gente for fazer. Não tenha medo da tecnologia achando que ela vai substituir você ou substituir o seu trabalho. Eu acho que a tecnologia sempre agrega, porque muitas vezes você não quer perder o seu tempo fazendo uma tarefa que um robô poderia fazer no seu lugar. Então apoie, leve a sua atenção pra isso e quem sabe, se você trazer os seus problemas pra esse pessoal, eles possam criar soluções e você vai poder gastar mais tempo criando coisas que você gosta. Então fica aí o convite, apoie, incentive. Se você percebe que na sua cidade não tem coisas nesse sentido, poxa, entre em contato com o pessoal que faz. A internet tá aí, inclusive, como uma solução tecnológica pra ampliar os nossos limites. Então com certeza pra mim, investir nisso é essencial pra uma sociedade mais adaptada, mais saudável e, claro, com muito mais futuro.